O Supremo Tribunal Federal decidiu, produtos transgênicos devem receber identificação no rótulo. Mas a questão ainda vai ser votada no Congresso. Pesquisas afirmam que os transgênicos podem trazer prejuízos à saúde. Pela decisão, todos os produtos transgênicos devem conter na embalagem o triângulo amarelo com a letra T, que identifica que o produto foi modificado geneticamente. Desde 2012, apenas os que têm mais de 1% de elementos transgênicos na composição, como óleos comestíveis, temperos e até papinhas para bebês, precisavam ter o símbolo, o que deixava os consumidores sem saber o que estavam comprando. Não sabe se essa aqui é transgênica ou não? Não sei. Tu sabe se o transgênico faz bem ou mal para a saúde? Também não sei se faz bem ou mal. Não tem realmente muita segurança que aquilo é efetivamente seguro ou não, ou que estão sendo prestadas as informações corretas. E tem que estar esclarecido, né? Não sabe o que... Ninguém precisa saber o que realmente cuidar, né? Isso devia ser uma campanha pública melhor, melhor divulgado, melhor controlado. A decisão de obrigar a rotulagem partiu do Supremo Tribunal Federal, o maior órgão do judiciário no país. Mas não esgota a questão. Um projeto de lei que tramita no Senado acaba com a exigência do símbolo da transgenia para vários produtos. Uma pesquisa divulgada na semana passada nos Estados Unidos afirma que os transgênicos não fazem mal à saúde. Ainda assim, entidades de defesa do consumidor afirmam que todos têm direito à informação. O consumidor está, não, no seu artigo 5º da Constituição e no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, direito à informação, que é o princípio da boa-fé, da confiança, da transparência, para que a relação de consumo seja harmônica e segura, que proteja a vida e principalmente a saúde do consumidor. Então, tu excluir uma informação vital para o processo decisório do consumidor quando adquire um produto ou serviço, é um retrocesso que não podemos admitir de forma alguma. Segundo o Ibope, mais de 70% da população querem saber se o produto é transgênico.